E se abríssemos o álbum de postais de Campina Grande? Ontem, hoje, amanhã. Campina ontem, Campina hoje. Como será o amanhã de Campina? Somente Jano tem a resposta. Jano, o Deus do tempo. O Deus de duas faces. Uma que olha para diante e outra que olha para trás. Guardião das portas, partidas e chegadas. Ele guarda os portos e o interior e o exterior das casas e cidades. Sendo a divindade protetora dos caminhos e viagens. Ontem, hoje, amanhã. São apenas apelidos para o Deus Jano. Seu nome verdadeiro não se chamaria... Agora? Agora. Este exato momento em que o amanhã torna-se hoje. Este exatíssimo instante em que o que não era, é. Deixando de ser daí a segundos. Tudo mudando. Nada sendo. Tudo estando a vir a ser. Até que seja, talvez, o nada. O tempo muda tudo. O tempo mudo, tudo muda. O mundo muda. Nada permanece como dantes. Na transitoriedade do presente, a presença da mudança. Este hoje já foi amanhã. Este agora, feliz ou infelizmente, será ontem. O tempo muda, feliz ou infelizmente, será ontem. O tempo muda. O tempo muda. O tempo muda. O tempo muda.